26 funcionários da sessão de vigilância epidemiológica de Santos se reuniram esta quarta-feira com o secretário adjunto de saúde, Walter Magotto, para informá-lo que irão trabalhar em sistema de rodízio por conta do calor em função do sistema de ar-condicionado estar quebrado há meses, sem previsão de conserto. A sessão fica no sexto andar do prédio do Banco do Brasil, na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Os trabalhadores se dividirão em dois grupos, um vai trabalhar das 8 às 13 horas e o outro das 13 às 18 horas. Numa reunião aberta à participação de todos os demais funcionários da saúde que trabalham no edifício, acompanhada por diretores do Sindicato de Servidores Municipais de Santos, o SINISERV, os trabalhadores pediram a saída definitiva da Secretaria de Saúde do prédio.